Um homem de múltiplos interesses com o objetivo principal, difundir a cultura brasileira pelos quatro cantos do país. O fonograma 14.600 do Museu Nacional, Canto dos Índios Nambiquara, da Serra do Norte, publicado na Rondônia. Encontrou na radiofonia o meio ideal para colocar seu sonho em prática e foi pioneiro nessa área aqui no Brasil. Em 1923, criou a primeira rádio brasileira, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que alguns anos depois deu origem à Rádio MEC. Em 1929, realizou as primeiras demonstrações televisivas no país. Em sua jornada, fundou também a Rádio Escola Municipal do Rio de Janeiro, que, posteriormente, passou a levar o nome do fundador em sua homenagem. Ao lado do Marechal Rondon, desenvolveu um importante trabalho antropológico em comunidades indígenas, documentando seus hábitos, sua arte, sua organização social. Foi diretor do Instituto Nacional de Cinema Educativo, que produziu centenas de filmes, cujo objetivo era divulgar o conhecimento e a ciência. Idealista, empreendedor, visionário. Foi médico, antropólogo, etnógrafo, educador e escritor. Edgar Roquete Pinto, ou simplesmente Roquete Pinto. Uma vida dedicada a unir o país pelas ondas do rádio.